Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando Muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai em frente Tente Um pouco mais Eu sei que Hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita Pai Quantas vezes Quiseste Quiseste então mudar Teu Deus Deus te ama Uma vez Outra vez Vai em frente Vai em frente Tente Um pouco mais Eu sei que Eu sei que Hoje aqui t内